Olá gente linda, eu sou Maria Paulino. Hoje nós vamos fazer mais um porta caixa de fósforo utilizando o corino. Já risquei aqui, peguei o pires, coloquei em cima e risquei. E vou recortar em cima do risco. Nós vamos fazer esse porta caixa de fósforo já com o tema natalino. Nós vamos precisar de, claro, uma caixa de fósforo. Vamos precisar de tesoura. A caneta que eu usei agora para piscar, cola quente. Vamos precisar de viés. Mas pode ser uma fita, um bico, o que a pessoa quiser, né? Quem for fazer. Eu não vou ensinar como é que faz aqui, porque eu faço para mim. Então, eu estou só mostrando a vocês como é que eu faço, o que é que eu utilizo. Mas cada um, né? Que alguém queira fazer, cada um que utiliza o que quiser. E vou utilizar também fuchico. Eu vou deixar aqui abaixo o link mostrando o passo a passo do fuchico. Como também essa florzinha. E vamos precisar também de um pedacinho de fita. Assim, ó. Aqui a gente queima essas duas pontinhas aqui, para não ficar saindo fiapa. A gente pode queimar com fósforo, com isqueiro, o que a gente quiser, né? Para ficar esfiatando. Se precisar de mais alguma coisinha, a gente vai vendo no decorrer do vídeo. Sim, depois que eu terminar, eu vou mostrar a vocês aquelas duas peças que eu fiz com corinho. Que foi aquela toalhinha que faz parte do jogo americano. Que eu passei o crochê. E vou mostrar também como ficou o porta caixa de fósforo. E aí, formato de uma roupinha, de um vestidinho. Então, eu também vou deixar o link aqui abaixo, para que vocês possam conferir. Agora, aqui é só a gente cortar. Aqui é o avesso. Olha como parece com o feltro, né? Você pode fazer esse trabalho também em um plástico, né? Na própria napa, onde você quiser. Então, vamos lá. Cortei, ficou assim. Agora, vamos fazer a parte, né? De colocar a caixa de fósforo. Vamos marcar aqui, vai cortar assim, arredondado. Vamos colocar aqui. Ver como é que vai ficar. Aqui, a gente pode costurar. Eu vou só colar. Alguém pode dizer assim, não, mas vai descolar. Então, você costura. O que eu estou fazendo aqui é para mim. E para mim vai dar certo, se eu quiser, desta maneira. Eu vou botar aqui a colinha, para esquentar. E para mim vai dar certo, se eu quiser. E para mim vai dar certo, se eu quiser. E para mim vai dar certo, se eu quiser. E para mim vai dar certo, se eu quiser. E para mim vai dar certo, se eu quiser. Se inscreva no canal 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 Tchau